Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar! Hoje a gente vai falar sobre um assunto que gera muita dúvida entre os intercambistas e a galera que quer vir estudar inglês aqui em Dublin, na Irlanda. E eu trouxe pra vocês hoje o João Paulo, que vai fazer uma entrevista e explicar pra gente como que ele fez o processo dele. Ele fez sem agência, ele entrou direto em contato com a escola e fez todo o processo dele, acabou de chegar aqui na ilha, então hoje a gente vai falar sobre isso. Antes de começar o vídeo, não se esqueça, inscreva-se no canal, deixa seu like e já compartilha pros seus amigos que têm interesse de fazer inglês aqui em Dublin, pra ajudar eles a errar de novo. Estão na dúvida se vão procurar uma agência, se ia fazer direto ou não, e agora a gente vai escutar a história do João Paulo. Como é que você fez, João Paulo? Você procurou uma agência, você viu que era mais cara, mais barato, por que você tomou essa decisão? Bom, assim, primeiro eu comecei a pesquisar, né? Comecei a olhar no Facebook, Instagram, várias agências e saber como que era através dos comentários a diferença entre vir por agência ou vir sem agência. Não tinha tanta diferença em relação ao apoio da escola pra quando você chegasse aqui, então assim, eu procurei alguma escola que tinha uma independência, que não era vinculada à agência, certo? Então assim, foi uma experiência muito boa. Eu fiquei, na verdade, três meses procurando, pesquisando escolas com orçamentos e tal. Ah, então você procurou agências pra saber o valor com eles durante três meses. É, porque eu queria saber se era mais rentalho fechar com agência ou fechar direto com escola. Aí a partir disso eu fui filtrando várias escolas, algumas que trabalhavam com agências que têm sede no Brasil e outras não. Aí eu descobri uma escola. Qual era o nome da sua escola? Academic Bridge. Você fechou com eles? Fechei com eles. Sem agência? Sem agência. Depois que você descobriu os orçamentos, você viu que era mais caro, que a diferença era boa? Eu vi que os benefícios oferecidos pela agência não compensavam o custo. Não era tão atraente assim? Não era tão atrativo, é isso, exatamente. Através dos comentários que eu li e tal, de tanto pesquisar, percebi que não era tão atrativo. E aonde que você pesquisou? Aonde você conseguiu essas informações? No Google mesmo? Ou é que você fez? Google, Facebook, Facebook também a gente vê muita opinião. Os grupos, você fala? Dos grupos de brasileiros que moram na Irlanda. São vários grupos, né? E através dos grupos eu fui lendo, fui filtrando. Logo após eu entrei no perfil da escola no Facebook e fui de acordo com os comentários positivos e negativos. A avaliação da escola? Isso, exatamente. Depois que você entrou, você descobriu que essa escola era ok, que a avaliação dela era boa, que você queria. E como que você fez? Você entrou lá no Facebook, na página da escola? Entrou em contato com eles em inglês ou esse processo foi em português ainda? Foi tudo em português. O processo foi em português. Eu comecei a conversar, mandei uma mensagem, mandei um inbox no Facebook da agência. Da escola? Da escola, isso. Da escola, exatamente. Aí eles, um agente da escola começou a conversar comigo, me passou as informações, pegou meu telefone e me explicou tudo. Tudo que tinha direito no pacote, que incluía hospedagem, acomodação, no caso de uma semana. Você pode optar por uma semana, duas semanas. Aí foi quando ela passou os valores e eu vi que era mais atrativo. Aí eu comprei passagem separado também, as passagens aéreas eu comprei tudo separado. Você mesmo pesquisou as passagens? Eu mesmo pesquisei tudo, passagens. Fiquei uns dois meses só pesquisando passagem. E vi, pesquisei as melhores datas pra comprar e tal, entendeu? Consegui um valor bacana nas passagens também. Você lembra mais ou menos quanto você pagou? Paguei dois oitocentos. Reais? Isso. Nas passagens? Dois oitocentos. E aí você entrou em contato com a escola pela página em português, eles te explicaram que você teve direito a duas semanas de acomodação. Não, tá. Você escolheu uma, né? É, é opcional. Você pode escolher uma semana de acomodação ou duas semanas. Então a escola te deu a acomodação, a sua acomodação temporária. Tá, eles deram dois seguros. É, eles deram, a parte de seguros eles deram a completa. Completo. Isso. O que era necessário pra entrar no... Isso. A escola já passou o pacote com os valores, com os seguros que eram necessários pra poder entrar no país, pra você imigrar pro país, entendeu? Perfeito. E aí como que foi o seu processo de imigração? Você comprou sua passagem, entrou em contato com a escola, fechou. Quanto tempo de curso que você fechou com eles? Então, eu fechei o período de curso, são seis meses de aula com dois meses de férias. Então, totaliza oito meses, né? Oito meses aqui na Irlanda. Isso, são oito meses. Entendi. E aí você, o seu GNIB, o seu PPS, vai ter que pagar? Tem que pagar e o... É IRP agora, né? O GNIB mudou. E eu recomendo que vocês já marquem o GNIB, que é o IRP atual, antes de chegar, porque tá bem complicado de conseguir data. Ó, dica valiosa. Marca lá no Brasil, você já agenda pelo site, eu vou deixar no link do vídeo, no link da descrição, pra você já agendar os seus documentos do IRP, que é o antigo GNIB, e do PPS, porque é extremamente concorrido, talvez se você deixar pra fazer aqui, você não acha vaga e já se perde. Exatamente. Assim, eu já conversei com vários alunos que chegaram sem marcar o GNIB, o IRP, né? Toda vez eu esqueço. É, porque acabou de mudar, a gente ainda tá... Mudança, mudança nova, a gente leva pra se adaptar. Mas, assim, eu conversei com muita gente, tem muita gente que tá com muita dificuldade de conseguir marcar, e tá conseguindo marcar com dois meses. Nossa, tudo isso. Isso, dois meses à frente, assim, não tá conseguindo marcar pra chegar. Então, assim, uma dica que até minha gente me passou, é marcar pra 15 dias depois que você chega na Irlanda, entendeu? 15 dias depois que você chega aqui, o ideal é já tá com o IRP marcado. Pra 15 dias após a sua chegada. E pra que você precisa usar o seu IRP e o seu PPS? Por que que é importante você tirar logo e não ficar esses dois meses esperando? Então, o IRP é o que te permite ter o visto de permanência durante esse tempo que você vai estar no país. Então, quando você não tiver ele, não é bom você viajar, sair do país, voltar... Exatamente, quando você não tiver o visto, você não pode... é perigoso, você sai do país e ir pra outro e correr o risco de não conseguir voltar, entendeu? E o PPS, no caso, o PPS é o visto, na verdade, é uma autorização pra você poder trabalhar, né? Então, você não trabalha enquanto você não tiver o seu número de PPS. Isso aí é complicado, você ficar dois meses sem PPS e a grana só saindo e em Dublin não é uma cidade barata, tudo que você vai sair é uma fortuna. É barato comida? Questão de supermercado, você já deu uma voltinha aí no texto, no áudio? É, comida em mercado é barato. No geral é barato, mas ficar comendo fora, na rua, assim, costuma ser um pouco caro. Então, o ideal é você chegar já e com a cabeça preparada pra ter que economizar mesmo e comer em casa e fazer sua comida, entendeu? Sem muita frescura e chegar e encarar tudo com... Força de vontade. Força de vontade, com certeza. Outra coisa, qual que foi o valor do curso? Você fechou direto com a escola e você teve essa uma semana de acomodação, os seguros, tudo certinho, oito meses, né? Quanto você pagou pra escola, sem agência? O valor da escola, que eu paguei pra escola pra fazer o curso, foi de 7,480. Reais. Isso, 7.480 reais. E assim, em relação a outras escolas e outras agências, achei o valor bem tranquilo, porque eu conversei com alguns amigos que fecharam por agência, que conseguiram fechar na média de 12, 14, 15 mil reais. E aí você pagou esse valor, 7 mil... 7.480 reais. Isso. E aí você pesquisou com outros amigos e você percebeu que esse valor é o quê? É o seu pesquisa. Eu conversei... Antes de fechar o curso com a agência, eu conversei com alunos da escola, consegui o contato de alunos da escola. Tudo pelo Facebook, olhando como as páginas. Independente, sem a agência me indicar referência de aluno e tal, eu consegui achar alguns alunos que estudaram na agência, que me passaram um feedback, que me explicaram como que era o processo todo, se era seguro, fazer o pagamento todo direto pra Irlanda mesmo, sem fazer pagamento no Brasil, entendeu? Entendeu? Então assim, mas foi bem tranquilo, deu tudo certo, foi tudo de boa. Então a escola te deu um suporte enorme, porque foi quase uma agência, a menina te indicou acomodação, tudo... Não, o suporte, eu sinceramente acredito que conversando com as pessoas que fazem intercâmbio hoje, pessoas que estudam na minha escola, em outras escolas também, o suporte, tanto de agência quanto da escola, sem agência, é o mesmo, não tem diferença. O que eles te oferecem é a mesma coisa, porque você chega aqui, você tem que se virar, você tem que ir atrás, pra você tirar o seu IRP, você tem que ir sozinho, pra você abrir a conta no banco, você tem que ir sozinho, você tem que levar sua documentação, você tem que se preocupar com isso sozinho, você não vai ter a agência pra pegar na sua mão e te levar lá, entendeu? De qualquer forma, de qualquer forma, então assim, não faz diferença você vir por agência, ou a diferença faz financeiramente, na minha opinião, sinceramente. É mais caro vir por agência. É, por agência é mais caro, porque eles vão querer lucrar em cima disso, entendeu? A parte da comissão deles, né? Exatamente. E uma coisa muito interessante, que o pessoal tem medo de vir fazer intercâmbio, é que o inglês de João Paulo é um inglês básico, ele não tem conhecimento avançado de inglês, ele veio mesmo pra aprender do zero, ele conseguiu fazer tudo isso sozinho. Como que foi o seu processo de... E foi a sua primeira viagem internacional, não é? Foi a primeira viagem internacional. Ó, sem inglês, primeira viagem internacional, já veio passar oito meses sozinho aqui na Irlanda. Que beleza. Mas e aí, como que foi o processo do aeroporto? Porque você não tem o inglês, ela é muito avançada ainda. Nem pouco avançada, assim, é bem baixo. É bem básico. Bem básico, muito básico. E aí, você fez lá a conexão em Bogotá e o pessoal falava só em inglês, como é que você fez? O que você se virou? O pessoal lá falava em espanhol. Ixi. É, tive que me virar no espanhol e depois no inglês. Olha só, três línguas assim, ó. É, foi tenso pra caralho, mas assim, é só procurar as plaquinhas lá do aeroporto, tá tudo indicando e tal, se não der certo, você nem no Google Maps, nem no aeroporto também. Mas, tipo, é só perguntar e você tem que perder a vergonha, né, velho? Você tem que chegar e, de cara mesmo, perguntar tudo que tá tudo certo. E quando eu cheguei em Londres, foi mais complicado, porque o aeroporto é muito grande e tem vários portões, de um portão pro outro, às vezes você tem que pegar um ônibus e tal, pra ir de um portão pro outro. Nossa, é gigante. É gigante. E a imigração de lá é mais complicada, eles checam mais, eles te fazem perguntas, eles olham a sua documentação pra ver se tá tudo ok. Até em questão ao terrorismo que teve lá, né, e tal. Mas assim, no final deu tudo certo. Você estando com a documentação certinha, não tem por que ter medo. É bem tranquilo, bem de boa. Eu fui tranquilo, foi com a cabeça erguida, sabendo que ia dar tudo certo. E deu tudo certo. Cheguei até aqui. Então, resumindo, você teve que comprovar os 3 mil, você procurou a escola sozinho, e entrou em contato, eles te deram uma semana de acomodação, os seguros e oito meses de aula, e você tem quanto tempo de férias? Dois meses de férias. Dois meses de férias. Isso. E você, as passagens, você também comprou sozinho, achou uma promoção, comprou... Comprei tudo sozinho, liguei, tipo, fiquei pesquisando dois meses, e procurei saber as melhores datas para comprar passagem e tal, e fui vasculhando até achar um preço que condizia com o que eu estava esperando procurar mesmo. E a primeira aula, você já começou as aulas? Já. Já? Quando foi assim, sua primeira experiência chegou na sala de aula, qual foi a primeira impressão? O que você achou? Você achou que vai atender suas expectativas? Com certeza. Assim, eu sei que é um processo bem lento, assim, tem que ter calma, mas tem que focar, tem que estudar em casa, todos os dias tem lição para fazer em casa e tal, mas assim, no começo é difícil para todo mundo, para qualquer pessoa que chega, é mais complicado, né? Mas assim, eu estou tranquilo, estou de boa, estou saindo, estou conhecendo pessoas que já falam, estou me esforçando para aprender também, então, é isso, não tem muita dificuldade não. Acima de tudo é você, né? Você tem que querer. Tudo depende da sua força de vontade, se você quiser conseguir algo na vida, você tem que superar seus desafios mesmo. Nossa, coloca-se em negrito, se você quiser algo na sua vida, tem que superar os seus desafios. Tem que perder o medo, e isso aqui é para os fortes, tem que ter força de vontade, tem que ter coragem, se você tiver coragem de conseguir o que você quer, esses objetivos você vai conseguir, com certeza. Porque você está longe da sua família, você está longe de 90% de seus amigos. É sair da zona de conforto. 100%. Eu saí da zona de conforto totalmente. E todo mundo que está aqui, eu acredito que, de alguma forma, procurava mudança, procura conhecimento, e é sair da zona de conforto, essa é a palavra. Para quem quer sair da zona de conforto, é uma experiência inexplicável. Eu estou aqui há uma semana, mas assim, eu já aprendi muita coisa. Muita coisa mesmo. Que eu nunca imaginei que eu fosse conhecer na minha vida. Até hoje, parece que não caiu a ficha. É bom, né? É bom demais. Estou muito feliz. Muito tranquilo. Então tá, então esse é o João Paulo, siga ele nas redes sociais. Qual que é o seu arroba no Instagram? JPXJP. Olha só, que menino mais místico no Instagram. Não esqueça de me seguir nas redes sociais também, se vocês tiverem mais dúvidas, deixa nos comentários, que eu vou responder todo mundo. Se você ainda não se inscreveu no canal, não perde tempo, inscreva-se e compartilha com seus amigos que vão fazer intercâmbio, com alguém que você conheça que pode querer fazer o intercâmbio. Sem agência, essas dúvidas vão ajudar. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho